Música 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 Saudações e complicações a todos os meus amigos do canal GMT-3, diretamente de Paraty, com o meu GD100, confiável para todas as ocasiões. Um abraço, pessoal! Música Sensacional por um preço também simplesmente sensacional. Você tem um relógio aqui que vai custar seus 300, 300 e pouco, 400 reais. Um relógio super mega resistente. Foi concebido para ser mega resistente. Eu já fiz um vídeo falando da história do G-Shock. Depois você dá uma conferida no que levou o Kiku Weeb a desenvolver esse relógio lá pelos idos de 1983. E, bom, passaram-se já 40 anos e, este ano, a G-Shock celebra aí os seus 40 anos. A Cássio celebra aí os seus 40 anos dessa linha tão especial e tão amada por todos nós. No vídeo de hoje a gente vai conferir uma edição que celebra esses 40 anos. Foram lançados alguns modelos, a G-Shock colocou no mercado aí alguns modelos que fazem alusão aos 40 anos, como você confere aí agora. Mas aqui a gente tem, tipo assim, sabe? A cereja do bolo na hora de você celebrar aí uma data especial. O carinha que eu tenho aqui é o G-MW-B-5000-EH-1-DR. É, meu parceiro, decorar todas essas... Aprender todos esses códigos dos G-Shock, principalmente os mais sofisticados, é uma batalha, mas eu faço isso por você. Claro, você merece. No vídeo de hoje nós vamos conhecer aí esta belíssima máquina. E eu disse que ele é a cereja do bolo porque ele foi criado, foi desenhado por um cara chamado Eric Hayes, que é esse cara que você está conferindo aí. O Eric, desde os 25 anos da linha G-Shock, da celebração dos 25 anos da linha G-Shock, ele desenha os logotipos, desenha alguns modelos que fazem alusão a essas datas especiais. E ele fez isso com 25, 30, 35, e agora Eric Hayes desenha aí a sua versão fazendo uma alusão aos 40 anos do G-Shock. No vídeo de hoje a gente vai conferir esta belíssima máquina. E se eu fosse você, eu ficaria comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te contar um cupom que a G-Shock Brasil aí está passando pra gente, pra que você possa ter aí um mega desconto, não só na compra deste modelo aqui, como em qualquer G-Shock no site oficial G-Shock. Vou te contar mais depois de você conhecer esta belíssima máquina criada, aí desenhada por Eric Hayes, celebrando os 40 anos do G-Shock. Então, bora aqui pra mesa conferir que máquina a gente tem aqui. Vamos lá. Agora sim, a gente confere aqui na mesa essa edição especial da Cássio, o GMW B5000EH. EH de Eric Hayes, o artista nova-iorquino que não só desenhou, como foi homenageado com essa versão de aniversário de 40 anos da linha mais casca grossa da Cássio. Um detalhe que de imediato a gente nota no relógio é o seu formato, que é inspirado no clássico quadrado dos anos 80 e recriado pela versão 5600, que a gente compara aqui lado a lado, os dois exatamente com as mesmas dimensões. Esse relógio é uma versão especial, mas carrega todo o DNA de resistência a impactos da linha G-Shock. Inclusive aí os mais saudosistas vão matar a saudade do fundo rosqueável presente aqui nesse modelo. Essa resistência nesse modelo é acentuada ainda mais pela sua concepção toda em aço inox, tanto o caixa quanto o bracelete, e que recebem nesse modelo um tratamento DLC na cor preta, que deixa o relógio com um visual bem dark. O grande charme desse visual é a pintura laser do bracelete, com a arte do próprio Eric Hayes, que possui três tons, o que dá aí uma certa tridimensionalidade bem legal na pintura. Essa pintura fica ainda mais aparente no feixe do tipo deployant, com trava de segurança na lateral e microajuste em quatro pontos. A pulseira se conecta com a caixa através de quatro parafusos. Os acionadores do relógio também são inox e contam com o DLC. Curiosamente, o acionador de ajuste do modelo, que no 5600 é mais protegido, aqui ele fica mais à mostra. No caseback a gente nota logo o imenso logotipo para os 40 anos do G-Shock, desenhados pelo Haze, e uma infinidade de informações sobre o modelo, como sua fabricação no Japão, a resistência a 200 metros de profundidade, número de série, modelo, algumas funções que ele possui e também o módulo que ele utiliza. Falando em módulo, o 3459, para você ter uma ideia, é o mesmo módulo utilizado no G-Shock mais caro feito até hoje, totalmente em ouro amarelo, que custou 70 mil dólares. Digo custou porque foram feitas apenas 35 unidades e essas unidades evaporaram, o chamado Dream Project. Esse módulo é bem completo, ele possui hora mundial para 39 cidades, você pode ajustá-lo para 6 idiomas, ele ajusta automaticamente a hora conectando com o aplicativo pelo celular, que é o G-Shock Connected, e pelo aplicativo você faz o gerenciamento do relógio. Toda essa gestão é feita através de uma conexão via Bluetooth. Na parte da frente, nós temos aqui o visual bem característico dos primeiros G-Shocks, contando inclusive com aquele muro de tijolos que o DW5000C possuía. Esse muro era para acentuar a sua proposta robusta, e nesse modelo atual aqui nós temos por trás desse muro o sensor de absorção de luz solar. Ou seja, temos aqui a tecnologia TUF Solar, que recarrega a bateria do relógio, e inclusive quando o relógio fica muito tempo em um ambiente escuro, ele se desliga para poupar bateria. Inclusive ele tem indicador de carga de pilha, visando quando ela está baixa, basta você deixar aí numa fonte de luz que ele vai carregando aos poucos. A presença desse sensor faz com que a tela seja ligeiramente menor que o 5600 tradicional, e um olhar mais atento a gente percebe que as fontes também são ligeiramente menores em largura, e maiores em tamanho. Elas são ligeiramente mais inclinadas, e também são mais visíveis. Essa fonte tem um melhor contraste, é um LCD mais liso, digamos assim, que o 5600. Esse relógio possui a tela em cristal mineral, com revestimento antirreflexo. Também visível no mostrador, é a informação que temos aqui um modelo multiband 6, ou seja, o relógio se comunica com seis antenas espalhadas pelo mundo, para se calibrar sozinho. Só que no Brasil essa tecnologia não tem utilidade, porque o sinal aqui dessas antenas não chega até aqui, para essa calibragem. Como curiosidade, o alcance máximo dessas antenas, é a antena que está lá nos Estados Unidos, e ela alcança ali no máximo até 3 mil quilômetros de distância. As outras, de mil a 1.500 quilômetros. Um detalhe exclusivo desse modelo é a sua iluminação em LED, que mostra o logotipo de Haze. E o interessante dessa iluminação é que ela é acionada gradativamente, e ela também se apaga gradativamente. No mais, algumas funções bem presentes em outros G-Shocks, como o cronógrafo, o timer para contagem regressiva, 5 alarmes, hora no formato de 24 horas, e ainda conta com uma função para você achar o seu telefone, caso tenha perdido ele pela casa. Enfim, esse aqui certamente é um relógio para colecionadores, apaixonados pelos G-Shocks, e que desejam ter aí uma versão mais luxuosa e exclusiva de um dos relógios mais icônicos já criados pelo homem. Só que é claro, né? Todo esse luxo e exclusividade tem seu preço, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E você acabou de conferir aqui no GMT-3 o GMW-B5000EH, versão de 40 anos de aniversário, aí da linha G-Shock, desenhada pelo Eric Reis, um relógio que veste muito bem, bastante confortável, e foi a máquina que você conferiu agora. Agora vamos ver quanto é que custa esse relógio. E aí, meus queridos amigos, o que vocês acharam deste G-Shock assinado por Eric Reis? Com certeza o G-Shock mais sofisticado, que já apareceu até agora no canal, módulo mais completo. Temos aqui essa pulseira em inox, com essa pintura, feita aqui especialmente para este modelo pelo Eric Reis. Então nós temos aqui realmente um pacote de exclusividade para este modelo, que celebra aí os 40 anos do nosso querido G-Shock. Leandro, quanto é que custa essa máquina? No site G-Shock Brasil, este relógio custa R$ 5.999, é o preço que você paga por toda essa exclusividade, é o modelo mais sofisticado dessa celebração de 40 anos da linha G-Shock, e com certeza você tem esse pacote exclusivo aqui nesse relógio. Mas esse relógio não sairá para você por esse preço. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo que tinha um cupom de desconto? Pois é, a G-Shock Brasil e o GMT-3 estão trazendo para você agora um cupom com 10% de desconto na compra, não só deste, como qualquer outro G-Shock no site G-Shock Brasil. O nome do cupom é GMT-G-Shock10, e ele te dá 10% de desconto na compra de qualquer G-Shock. O link está bem na descrição desse vídeo, basta acessar o site g-shock.cassio.com.br. Lembrando que é o site oficial da G-Shock no Brasil. Ah, e esse cupom tem uma validade de 30 dias a partir de hoje, então corre lá e garanta já o seu G-Shock com aquele desconto. Quero saber muito o que você achou desse relógio, se você curtiu, se você não curtiu. Quero te perguntar, você tem algum G-Shock? Qual que é o seu G-Shock favorito? Qual que é o seu G-Shock dos sonhos? Coloca aí no campo de comentários, de repente aí, alguma história sua envolvendo o seu G-Shock. Queremos muito saber aí um pouco da sua paixão por este grande relógio, que é o Cássio G-Shock, celebrando aí os seus 40 anos de vida. Queridos, um grande abraço, que Deus possa abençoá-los sempre, cada vez mais, e é claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.